As inscrições para instituições de ensino superior interessadas em participar do Projeto Rondon 2014 já estão abertas e se estendem até 19 de novembro. As faculdades e universidades devem enviar as propostas de trabalho via internet para duas operações. Na Operação Guararapes, o Projeto Rondon vai desenvolver atividades em 20 municípios de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Já a Operação Catopê, em 13 municípios de Minas Gerais. As atividades para promover cidadania vão ser realizadas em áreas como cultura, saúde, educação, meio ambiente e também direitos humanos. As operações vão durar em média 15 dias, entre os meses de julho e agosto do próximo ano. Mais informações sobre inscrições, calendário de eventos e também regras, acesse o site do Projeto Rondon. Ou ligue para os telefones que você vê no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí